E aí, galera! Eu sou o Paulo Hunter e esse é o canal Super Hero! Quando o assunto é filme de super-heróis, Vingadores Ultimato, com toda certeza absoluta, é o mais aguardado de todos os tempos. Também, mano, não é pra pouco, né? A Marvel fez um excelente trabalho criando esse maravilhoso universo cinematográfico que a gente conhece. Aí, por conta disso, qualquer coisa que sai ou que vaza sobre o filme, a internet para. E não foi diferente com um pequeno spot de 30 segundos que foi lançado recentemente, onde aparecem várias cenas inéditas do filme. Eu já fiz um vídeo de teoria sobre uma dessas cenas que aparece nesse spot. Se você quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima. Mas antes, termina de assistir esse vídeo aqui, demorou? Agora eu trago aqui pra vocês uma outra teoria de uma outra cena que a gente pode ver nesse spot que foi divulgado. A cena em questão aparece o Clint Barton, tendo seu corpo iluminado por uma luz vermelha bem forte. E quem será que ele encontrou? Bom, é isso que veremos aqui nesse vídeo. E só pra lembrar vocês, aqui no canal Superhero, em fevereiro, teremos vídeos todos os dias de segunda a sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos. E pra receber todo o conteúdo que eu postar, mano, é só se inscrever. Além de ficar por dentro de tudo o que rola no universo dos super-heróis, se inscrevendo, você entra pra equipe Superhero e se torna um Hunter também! Estamos rumo aos 800 mil inscritos. Mano, vocês têm noção disso? Daqui a pouco nós seremos um milhão de Hunters. Então, tá esperando o quê, cara? Se inscreve e vem fazer parte dessa história. Bom, meus queridos Hunters, como eu disse, a cena que eu irei usar aqui, e que nos foi apresentada lá naquele pequeno spot lançado pela Marvel, é a cena onde o Clint Barton aparece rapidamente e ele é iluminado por uma luz de coloração vermelha. Parando pra analisar detalhadamente essa cena, a gente vê que o Clint está em um lugar totalmente destruído. Tem fumaça saindo ali atrás, como se uma explosão tivesse acontecido. Atrás dele também podemos ver destroços de uma construção, como se fosse uma parede quebrada. Tem concreto destruído, ferros entortados. E fora a iluminação vermelha que está sendo refletida pelo corpo do Clint, nós não temos mais nenhuma luz. O ambiente é bem escuro. Uma coisa importante, e que vale muito a pena a gente ressaltar aqui, é que nessa cena, o Clint não está como Ronin, e sim como Gavião Arqueiro. Pra quem ainda não sabe, no filme Vingadores Ultimato, o Clint Barton vai assumir uma outra identidade, que se chama Ronin. A gente pode ver uma aparição rápida dele, com o seu novo uniforme, lá no primeiro trailer que foi lançado do filme. Se você quiser saber mais sobre essa transformação do personagem, eu já fiz um vídeo explicando tudo isso certinho, como aconteceu nos quadrinhos e tudo mais. O vídeo vai estar no card aqui em cima também, tá bom? Enfim, pra gente ter certeza que ele está como Gavião Arqueiro nessa cena, é muito fácil. Basta ver que ele está usando os seus equipamentos de flechas. Se ele estivesse como Ronin, ele usaria uma espada. Então pode ser que essa cena aí, seja mais pro final do filme. E isso solidificaria ainda mais a teoria, que eu vou apresentar pra vocês agora. Pode ser, Hunters, que nessa cena aí, o Gavião Arqueiro tenha encontrado pela primeira vez o Hulk Vermelho. E quem é o Hulk Vermelho, você deve estar se perguntando. O Hulk Vermelho é um Hulk, só que vermelho. Tô brincando. Na verdade, o Hulk Vermelho é o General Ross. Nos quadrinhos, o General aceitou passar pelo procedimento que o transformou em Hulk, por conta de um acordo. A sua filha, Beth Ross, estava morta. Aí, alguns vilões aproveitaram o desespero do pai por ter perdido a filha, e eles prometeram para o Ross que se ele aceitasse trabalhar com eles, a Beth seria ressuscitada. É claro que ele aceitou. E conforme o acordo, ele teve o seu corpo transformado, e acabou virando o Hulk Vermelho. Assim como o Hulk Verde, ele é extremamente forte. A sua força bruta é sensacional, mano. Tanto que ele já deu um coro no Hulk do Bruce Banner, no Thor, e até mesmo no surfista prateado. O mais interessante do Hulk Vermelho, é que quanto mais raiva ele fica, mais radiação ele libera. Só que o corpo do Hulk Vermelho, possui muito mais radiação do que a do Verdão. E quando ele fica com muita raiva, a radiação é tão grande, que ele consegue até mesmo emitir chamas. Sim, o cara consegue pegar fogo de tão pistola que ele fica. O sangue dele é até amarelo incandescente, por conta da alta radiação. Ah, e outra coisa legal, é que ele não só emite, como também consegue absorver qualquer tipo de radiação. Mas beleza, Hunters. A pergunta agora é, como raios o Hulk Vermelho apareceria em Vingadores Ultimato? Bom, é claro que eu tenho uma teoria pra isso. Pra começar, a melhor coisa é que o General Ross já está estabelecido no universo cinematográfico da Marvel. Ele já nos foi apresentado no filme Solo do Hulk lá em 2008. E também, ele teve o seu retorno em Capitão América Guerra Civil, onde é ele quem apresenta a lei do registro aos heróis. Sem contar que ele também apareceu em Guerra Infinita. Então beleza, a gente já tem o alter ego do Hulk Vermelho, mas como que o General Ross se transformaria lá no grandão? Bom, como a gente sabe, lá em Vingadores Guerra Infinita, metade da vida do universo foi extinguida graças ao estalar de dedos utanos que estavam com todas as joias do infinito reunidas. Então, na minha teoria, o General Ross acabou sobrevivendo a esse evento. Porém, a sua filha Betty, que nos foi apresentada lá no filme do Hulk em 2008, acabou virando pó. Aí, a morte da sua filha, com certeza, deve ter mexido muito com ele. Além do mundo inteiro ter sido afetado, a sua querida filha também se foi. Sendo assim, segundo a minha teoria, depois dos eventos de Guerra Infinita, o governo acabou entrando em colapso. Eles perceberam que o mundo precisava mais de super-heróis. Eles viram que seres humanos comuns não seriam capazes de enfrentar ameaças espaciais desse tamanho. Com isso, eles começaram a desenvolver secretamente o soro baseado na radiação do incrível Hulk. Porém, esse projeto foi pausado e inacabado. Afinal, o mundo estava sofrendo tanto e precisando tanto de ajuda que esse soro, ele foi adiado e coisas mais urgentes se tornaram prioridades. Mas beleza, lembra que eu disse que a cena lá do Clint Barton deve acontecer mais pro final do filme porque ele já está como Gavião Arqueiro novamente? Então, pode ser que mais pro final do filme, o Thanos volte para o planeta Terra para encarar os Vingadores. E nesse momento, somente pensando em vingança, o General Ross invade a sala onde os experimentos estavam escondidos e injeta em si mesmo. Afinal, ele não se importava se daria errado. Ele já tinha perdido tudo o que ele amava. Essa era uma medida arriscada, mas que valeria muito a pena. Com isso, ele acaba se transformando no Hulk Vermelho e ajuda os Vingadores na grande batalha final contra o poderoso Thanos. E então, Hunters, algumas coisas que podem nos provar que o Gavião Arqueiro realmente encontrou o Hulk Vermelho é como, por exemplo, o que eu já disse, o lugar está destruído. O Hulk Vermelho, apesar de inteligente, é bem menos sutil do que o Hulk Verde. Ele quebra tudo mesmo e não está nem aí. E nessa cena, como tem tudo destruído, é um forte indício de que ele passou por lá. Outra coisa, a luz vermelha que está no corpo do Clint. Pode ser que essa luz seja emitida pelo próprio Hulk Vermelho. Lembra quando eu disse que quanto mais bravo ele fica, mais radiação ele emite? Pois bem, a radiação dele pode ser representada por uma aura brilhosa em volta do seu corpo e que faz essa luz vermelha ficar bem forte. Por isso que vemos ela refletida aí no corpo do Gavião Arqueiro. Além do mais, a fumaça lá atrás indica que alguma coisa pegou fogo. E olha só, mais uma vez, lembra que eu disse que se ele libera muita radiação, ele acaba pegando fogo? Então, na teoria, o Hulk Vermelho passou por esse lugar quando ele estava muito bravo. Ele estava, tipo, emitindo fogo pra caramba. E aí ele quebrou tudo, algumas coisas acabaram pegando fogo também. E quando ele foi se acalmando, o seu corpo parou de pegar fogo e a radiação foi diminuindo. Por isso, quando o Gavião Arqueiro encontrou ele, a gente não vê um reflexo de fogo, e sim daquela aura vermelha que eu disse que poderia estar em volta do corpo dele enquanto ele começa a emitir radiação. Mas, na minha opinião, o mais legal é o que pode acontecer com o Hulk Vermelho depois de Vingadores Ultimato. Como a gente já sabe, vários personagens deixarão de aparecer nos futuros filmes, seja porque vai morrer ou porque vai se aposentar, alguma coisa vai acontecer. Com isso, novos personagens surgirão, como, por exemplo, a Capitã Marvel e talvez aí o Hulk Vermelho. Aí nós temos duas saídas com o nosso personagem em questão aqui. A primeira é que ele pode fazer parte da nova equipe de Vingadores. Pois é, nos quadrinhos, o Hulk Vermelho já integrou os Vingadores e participou de histórias muito importantes, como, por exemplo, a saga Vingadores vs. X-Men. E isso também é uma grande brecha, já que agora a Fox foi comprada pela Disney e os X-Men farão parte do universo cinematográfico da Marvel. Aí seria incrível se eles adaptassem essa história e com certeza o Hulk Vermelho teria que estar lá. Nos filmes, ele substituiria o Hulk Verde, que já teve destaques aí várias vezes. Então, o Bruce Banner merece se aposentar, merece descansar, né? Só que assim, os Vingadores, eles precisam de um Hulk. O Hulk é um personagem clássico, cara, tem que estar lá. E já que o Hulk Verde vai se aposentar, bora colocar o Hulk Vermelho, que também é um personagem muito legal. Aí, a outra saída que temos para esse personagem é que ele lidere a equipe Thunderbolts. Essa equipe nos quadrinhos é uma equipe de vilões que decidem atuar como super-heróis. Existem várias formações, mas na grande maioria das vezes, o Hulk Vermelho faz parte dela. Seria muito legal um filme assim no universo cinematográfico da Marvel. Isso porque eles são mais rarrascos do que os heróis que a gente conhece. Eles agem de forma mais brutal e sanguinária. Seria extremamente inovador para o UCM. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Você ficaria feliz se o Hulk Vermelho aparecesse no UCM? Mano, eu curtiria demais. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e me diga também se você gostou dessa teoria. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!